Fazia um dia bonito, quando ela chegou Trazia no rosto as marcas, e o sol queimou Disse que tava cansada, sem lugar para ficar Tive pena do seu prato, e disse pode entrar Como se me conhecesse, ela me contou Seu passado de abertura, onde ela passou Eu sem nenhum preconceito, com amor lhe aceitei Um mês e pouco mais tarde, com ela me casei Mais um dia sem motivo, ela me falou Vou embora dessa casa, e do seu amor Pra dizer mesmo a verdade, eu nunca te amei Por teu pão e tua casa, foi que eu fiquei Era uma tarde tão triste, quando ela partiu Na curva daquela estrada, ela então sumiu Era como folha seca, que vai onde o vento quer Me enganei, me enganei quando dizia Tenho uma mulher Fazia um dia bonito, quando ela chegou Fazia um dia bonito, quando ela chegou Fazia uma tarde tão triste, quando ela partir Fazia um dia bonito, quando ela chegou Amém.